Apoio aqui, né? Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar O Inspirador Prefiro ser essa metamorfose ambulante Acho que a gente saiu no tapa umas vezes em Brasília, né? Com a gente viver junto, né? E se viver junto, pô, não é quem aguente. E não tem pé psicóloga que sacia a sede de teus beijos Viva, viva, viva a sociedade Faz o que tu queres, vai dizer tudo da lei Viva, 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 v O que é isso?